Feminíssima Casa Lazer entrando no ar E aqui no Feminíssima Casa Lazer Nós queremos informar, lhe dar ideias Lhe inspirar para deixar a casa cada vez mais bonita Então não sai daí, porque o Feminíssima Casa Lazer está apenas começando Olá, eu sou a Adriana Moretti, falo aqui da Elementos E hoje a gente tem umas cadeiras especiais para mostrar para vocês Há tempo, desde que abriu a loja, a gente vinha procurando uma fábrica que aliasse design, um bom acabamento Porque cadeira parece uma coisa simples, mas uma cadeira bem feita faz toda a diferença Então eu separei alguns modelos que a Elementos tem hoje com exclusividade Para mostrar o diferencial de cada uma Existe uma tendência grande hoje de a gente trabalhar com cadeiras com um espalhar um pouco mais baixo As cadeiras cada vez estão vindo mais slim, ou seja, menos volumosas E aqui a gente separou algumas cadeiras para mostrar para vocês Essa cadeira, por exemplo, tem toda uma estrutura de madeira Que faz o contorno atrás A base dela é com a madeira, tem essa costura E ela pode vir com o encosto em palha ou revestida Essa aqui é uma cadeira que é aquela cadeira básica, é uma cadeira bem slim Ela tem um alongamento assim, é que ela acaba afinando Ela pode vir com os botões ou bem sequinha É a tradicional toda forrada, onde a gente não tem a base de madeira Mas é uma cadeira que realmente senta muito bem E o pessoal tem noçado bastante Essa outra cadeira aqui é uma cadeira de uma linguagem mais contemporânea Então assim, a gente tem visto essa tendência mais contemporânea De uma cadeira mais quadradinha, com um espaldar mais baixo Então ela tem um design muito bacana com esse viés aqui em volta Tudo isso a gente, na verdade, foi à fábrica Estudou quais os modelos que eram tendência no mercado Para trazer aqui para a loja E aí, claro, a gente vai desde a contemporânea até a cadeira clássica Essa aqui é uma cadeira clássica Que ela tem um sentar maravilhoso Ela tem esse encosto meio arredondado Que abraça as costas Então é aquela cadeira que tu senta e fica horas ali Não tem nem vontade de levantar Então ela tem um detalhe de uma costura atrás Ela tem esse detalhe aqui Então ela tem todo um design mais orgânico, mais arredondado E realmente assim, super confortável E como a gente vinha falando, a palha está super em alta Até a Fernanda Paim, semana passada, falou para vocês Que realmente uma das coisas que está muito em evidência são as palhas Então assim, aqui a gente tem dois modelinhos com palha Essa aqui com a palha portuguesa Que é uma palha sextavada Está na cor natural E pode ser, na verdade, ela pode ter várias tonalidades de tingimento E essa aqui é uma outra palha um pouquinho mais fechada Ela está toda em laca preta aqui Com estofamento em camurça preta Então assim, na verdade são dois modelinhos Para mostrar justamente os vários tipos de palha que a gente pode trabalhar As duas formas, uma toda preta e uma bem na cor natural Uma outra cadeira Também já estou explicando várias cadeiras Mas assim, uma outra cadeira que eu acho que vale a pena salientar para vocês É essa cadeira aqui É uma cadeira que se chama Talita Ela tem uma tecnologia italiana com espuma injetada E o grande diferencial dela é que a espuma injetada Ela não deforma Então ela é uma cadeira assim, ó Para anos e ela jamais vai ceder a espuma ou deformar Outro detalhe bacana de falar dessa cadeira Vocês estão vendo que o assento, ele é solto E ela é toda, essa cadeira, ela é toda com zíper Tá? Então tanto no assento quanto na estrutura dela Que se tu quiseres trocar o tecido, tu não muda a estrutura Tu simplesmente tira a capa Ou até para lavar Tira a capa e depois Ela pode ser recolocada Essa cadeira também pode ser giratória O que na verdade também é uma novidade muito bacana Porque às vezes assim, os espaços não são tão grandes Então tu às vezes tem uma sala de jantar Um espaço um pouquinho mais apertado Se tu tem uma cadeira giratória, ela te dá mobilidade Então assim, ela funciona muito bem Além do conforto, ela tem essa questão de não ter que ficar arrastando a cadeira Para poder sair da mesa Essas são algumas das novidades Mas a gente tem bastante coisa por aqui A gente vai esperar vocês para nos visitarem E só lembrando que ainda nesse período de Casa Cor A gente continua com uma parceria grande com a arquiteta Fernanda Paim Que quem precisar, enfim, de algumas dicas De algum assessoramento A Fernanda Paim, ela está fazendo uma visita à casa do cliente Para poder trocar ideias e fazer indicações Então isso a Elementos está presenteando Nesse período de Casa Cor Os nossos clientes que vêm aqui E na verdade precisam de um assessoramento de um profissional Então a gente espera para vocês por aqui Para verem todas essas novidades E na verdade Aimee